Covid-19 e amamentação. Como lidar? Lave as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos antes de tocar no bebê. Use máscara facial, cobrindo completamente o nariz e a boca. Troque imediatamente a máscara em caso de tosse ou espirro e a cada nova mamada. Durante as mamadas, evite falar ou tossir. Não toque o rosto, boca ou nariz durante o procedimento. Esse vídeo foi baseado em uma publicação do Twitter da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Acesse nosso blog e inscreva-se no canal viral.